Quer negociar a entrada da compra do seu veículo em até 6 vezes no cartão de crédito sem juros nenhum? Pode ficar à vontade, estamos no Casa Autoshop em Itapetininga. Está na região, quer conhecer a cidade e ainda fazer um bom negócio? Pode vir pra cá e comprar carro porque tem carro bacana, como por exemplo, esta bela em cima Tucson. Motorzaço 2.0 automática e ano 2012. Este carro você leva hoje aqui no Casa por 43.900 reais. Eu tenho o Palio Fire pra você no 2010. Com a entrada bem pequenininha e você ainda divide em 6 vezes o cartão de crédito e as parcelinhas, 539 reais. É isso mesmo? Tem o Fox 1.0, ano 2009 este carro, entrada em 48 de 5,69. Tem o Chorinho? Tem o Chorinho. 550 você vai levar este carro hoje. Tem o Peugeot 207.1.4 em 2010 completão pra você. Entrada e parcelinhas de 629 reais. Itapetininga, estamos agora na 5 de novembro de 20427. WhatsApp da loja, anote. 15997086089. Casa Autoshop, espero por você ver hoje pra cá. Tchau.